Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha. Com a Magalhães pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que eu tô em curso. Galera, com um dia de atraso, é óbvio, e eu falei aqui que os jogos de sábado eu só poderia gravar alguma coisa no domingo. Porque eu ia ter dificuldades de gravar, eu ia até conseguir ver os jogos. Mas eu ia ter dificuldade pra gravar. Então, neste domingo 21 de 2 de 2021, eu venho gravar e fazer a minha análise de um jogo de sábado, do dia 20 de 2 de 2021. E o jogo que eu tô falando é de um clássico nordestino, Fortaleza e Bahia. Um jogo decisivo pras pretensões dos dois, principalmente porque os outros jogos seriam no domingo. Então, a vitória ou o triunfo, vitória do Fortaleza ou o triunfo do Bahia, seriam de fundamental importância. Agora, no domingo, dia 21 de 2, a gente sabe que nem Bahia e nem Fortaleza vão cair. Porque eu já tô gravando sabendo do resultado de Corinthians e Vasco, que empatou. E o Vasco é impossível tirar a diferença de gols. Então, irmão, o Vasco já está rebaixado. Ele vai ter que fazer 12 a 0. 12 a 0 no Goiás. Isso se o Fortaleza... De repente, o Fortaleza perde. Toma outro 4 a 0 no próximo jogo. O Vasco vai ter que fazer 8 a 0 no Goiás. Irmão, é muito difícil. Vamos ser bem sérios, é muito difícil. Não. O Vasco tá rebaixado. Essa é a grande verdade. Pode ter, pode ter alguma mudança. Quer dizer, Fortaleza e Bahia ainda correm risco por causa do Goiás. O Goiás ainda tem um jogo. O jogo do Goiás... Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que é na segunda-feira. Acho que é o último jogo. Não. O Goiás joga ainda hoje. Eu tô gravando antes do jogo do Goiás. Beleza? Então... De repente, quando eu acabar de gravar e colocar... Não. É, quando eu colocar o vídeo, de repente o Goiás já jogou. Se o Goiás empatar... Se o Goiás empatar... Fortaleza e Bahia se livraram. Porque o Vasco não vai tirar a diferença dos gols. E o Goiás vai chegar a 37 pontos. Fortaleza e Bahia já estão com 41. Então... É... Tanto Bahia quanto Fortaleza com 41 pontos... Estão bem encaminhados. Depende um pouco do jogo do Goiás. Agora uma coisa é certa. O Vasco já está rebaixado. Ele não vai conseguir fazer a tirada de gols que ele precisa. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Então, os próprios jogadores do Vasco já estavam desanimados, chorando... Depois do empate contra o Corinthians. Então, de repente... Esta rodada 37 do Brasileirão... Vai salvar os três nordestinos. Na verdade... O Esporte... Mesmo perdendo... O Esporte já está salvo. O Esporte já está salvo. Porque mesmo que o Goiás ganhe os dois jogos... O Goiás vai chegar a 42 pontos. Mas vai chegar a 11 vitórias. E o Esporte já tem 12 vitórias. Então o Esporte já está salvo. Mesmo com a derrota de hoje. Bahia e Fortaleza não. Ainda depende do jogo do Goiás. Mas quando eu fizer o resumo da rodada do Nordeste... Que vai ser depois de terminar o jogo do Bragantino... É óbvio. Fortaleza e Bahia podem estar salvos. Então vamos falar desse Fortaleza 0-Bahia 4. Meu amigo torcedor do Bahia... Eu quero que você entenda bem a minha análise. Você, meu amigo torcedor do Bahia... Você, meu amigo torcedor do Nordeste... Vocês são a maioria do meu canal. E vocês sabem que eu sou completamente imparcial. E eu falo do que eu vi. Eu falo do que eu vi. E eu vou ser bem sincero. Se eu fosse fazer uma análise do que eu li no WhatsApp da torcida do Bahia... E do que eu li do WhatsApp da torcida do Fortaleza... E eu tirasse por base o que eu li... Eu ia fazer essa resenha de uma maneira. Mas eu entendo o que a torcida do Fortaleza sentiu... E eu entendo o que a torcida do Bahia sentiu. Mas eu não vou analisar com a decepção do Fortaleza e com a emoção do Bahia. Eu vou analisar o jogo frio. Então me entenda. Em momento nenhum a minha análise aqui... Eu estou tirando o mérito do Bahia. Do triunfo do Bahia. Eu vou falar do jogo. Do jogo. E já vou dizendo logo. O Bahia mereceu. Porém, eu não vi... Estou dizendo de cara. De repente não vai nem continuar o vídeo. Eu não vi... Boa parte... Do jogo que os amigos torcedores do Bahia viram. Eu vi um outro jogo. Então eu vou analisar o jogo pela minha ótica. E... Ah, Magalhães. Então eu vi o jogo do Bahia duas vezes. Eu deixei gravando. Eu vi o jogo duas vezes pra fazer essa análise. Pra não ser injusto com o Fortaleza e não ser injusto com o Bahia. Beleza? Então vamos pra vinheta pra me fazer a minha análise. Eu quero que vocês me entendam. Tá? Ah, Magalhães. Tu vai falar que o jogo do Bahia foi na cagada? Espera a vinheta. Roda a vinheta. Então vamos lá, galera. Bom, de cara eu já vou responder logo a pergunta que eu fiz antes da vinheta. O Bahia ganhou na cagada? Não. Lógico que não. O Bahia ganhou na competência. O Bahia foi competente. Aí você vai me perguntar. Magalhães, se o Bahia jogasse nesse formato, desse jeito, disputaríamos a Libertadores? Mas, eu tô sendo franco. Não. Não. Não disputaria a Libertadores. Porém, não passariam o sufoco que estão passando aqui no final. Estariam ali na Sul-Americana. Mais ou menos ali por onde tá Corinthians, Atlético Paranaense, o próprio Ceará. Mas que é isso, Magalhães? Eu tô sendo sincero. Então, vamos lá. Meu amigo torcedor do Bahia e meu amigo torcedor do Fortaleza. Até o gol do Rodriguinho, o Bahia tava jogando bem? Se vocês dizem pra mim que até o gol do Rodriguinho, o primeiro gol, o Bahia tava jogando bem, a gente viu outro jogo mesmo. O Bahia não tava conseguindo sair a bola. Tava com muita dificuldade. O Fortaleza era melhor. O problema do Fortaleza é que o Bahia foi muito inteligente. O treinador do Bahia é muito inteligente. Ele é iniciante, sim. Eu vi já gente exaltando o treinador do Bahia. Calma. Calma. O que o treinador do Bahia fez é o que um outro treinador que o Bahia teve fez de maneira diferente, mas pra tentar sair de situação. É o Roger. Toda vez que ele sentia que o Bahia tava se perdendo, ele puxava o Bahia pra trás e resolvia o problema defensivo fazendo uma proteção maior. Só que a proteção que o Roger fazia no sistema defensivo era de um jeito. A proteção que o Dado fez no sistema defensivo do Bahia foi de outro. Ele resolveu fazer uma linha de cinco. Ele meteu um volante no meio dos zagueiros, abriu um pouquinho mais os zagueiros e abriu os laterais. Fez uma linha de cinco. Fica muito bonito você ver a linha de cinco. Com essa linha de cinco, o que foi que o Bahia fez? Ele matou as jogadas de ponta do Fortaleza. Ou seja, matou a força ofensiva do Fortaleza. Que a força ofensiva é as jogadas com velocidade pra abrir o sistema defensivo, adversário, jogar, colocar os jogadores pra linha de fundo e o David entrar entre os zagueiros. O David não teve a oportunidade de entrar entre os zagueiros porque o espaço ficou curto, porque o Bahia tava fazendo uma linha de cinco. Então esses espaços aqui ficaram mais curtos pro David poder entrar. Isso foi inteligente. Mas ofensivamente, o que o Bahia tava fazendo? Até o gol do Rodriguinho, o Bahia não tinha feito nada ofensivo. Nada ofensivo. Tava se defendendo muito bem? Tava. Ou seja, eu não tô defendendo o Roger lá atrás, tá? E também não tô botando balde de água fria nos meus amigos torcedores do Bahia. Eu tô analisando friamente o jogo. Até o gol do Rodriguinho, o Bahia não tinha feito nada, além de se defender. E tentar encaixar algum contra-ataque, mas não tava conseguindo encaixar. Essa é a verdade. Não tava conseguindo encaixar. E o Fortaleza tava tentando impor algum tipo de velocidade, porém, tava pecando. Porque não tava conseguindo encontrar brecha na forma como o Bahia se defendeu. Então isso é mérito do Bahia dificultar o Fortaleza. Parabéns. E o Fortaleza não conseguiu sair. Aí é uma questão do treinador do Fortaleza encontrar uma maneira. E não tava encontrando. Talvez qual fosse a maneira do Fortaleza encontrar uma brecha? Fosse tirar ou entrar com dois centravantes. Fazer dois centravantes diária porque ele é obrigar o volante e o zagueiro a ficar. E é desmontar um pouco o sistema defensivo do Bahia, mas ele não fez isso. Então, é mérito do treinador do Bahia e, ali, uma teimosia do Edson Moreira que não tava dando certo, filho. Porque o Fortaleza tava tentando, mas tava esbarrando. O tanto que o Fortaleza não deu um chute. Não tava conseguindo chutar. Ficava tocando, tocando, mas não conseguia chutar. Então, é mérito defensivo do Bahia. Então, o dado encontrou uma maneira defensiva de proteger o sistema. E como é que foi o gol? Foi numa roubada de bola. Onde o Fortaleza tava mais na frente. Uma roubada de bola rápida. Jogada pro lado, aonde fez o time do Fortaleza balançar. O Fortaleza não conseguia fazer o Bahia balançar. Por quê? Porque, como tava com linha de cinco, o time não precisava se desmanchar muito pra fazer esse balanço. Com uma linha de quatro, você tem que se mexer mais pra acompanhar as viradas de bola. E nessa virada de bola, o Bahia foi perfeito. É por isso que eu falei. O Bahia não ganhou na sorte. Ganhou na competência. E foi competente quando rouba a bola, pega a bola e vira do lado esquerdo do ataque pro lado direito. Pega o Nino Paraíba. Ah, meu amigo torcedor do Bahia. E não adianta falar que não, que no WhatsApp eu vejo. E aqui nos comentários do YouTube. A torcedora do Bahia mais mete o malho no Nino do que apoia. E eu sempre disse aqui no canal. O Nino é um jogador fundamental pra qualquer time. Mesmo que ele não seja titular. Eu acho uma puta do sacanagem de vez em quando o que falam do Nino. Eu queria o Nino no meu time. Pra ser titular, não. Ele não seria. Mas seria um grande reserva. E no momento de conturbado, ele é um cara que ele mete a cara. E quem é que foi o cara do jogo? É minha opinião. Quem é que foi o cara do jogo? Vai todo mundo falar o Rodriguinho que fez três gols. Não, pra mim o cara do jogo foi o Nino. Porque dois gols foi dele. Passe dele. Assistência dele. Teve mérito do Rodriguinho entrar entre a zaga do Fortaleza, que tava mal arrumada. Foi mérito do Rodriguinho. Foi mérito do Rodriguinho. Mas... As bolas do Nino... O gol pega o Nino, joga, passa, ele olha. Você vê que o Nino olha e manda a bola. O Rodriguinho se posiciona muito bem. Até parecido com um gol que teve numa Copa do Mundo, acho que é do Romário. Ele se posiciona muito bem. Cabeceia bem, porque ele não é alto. Não precisou pular muito. Ou seja, no erro defensivo do Fortaleza, o Rodriguinho se posiciona muito bem. Isso é mérito. E o passe do Nino foi perfeito. 1x0 o Bahia. Mas até aí, o Bahia também não tinha feito absolutamente nada. Tava tentando se defender. Tentou se defender pra ser no contra-ataque. Quando conseguiu em contra-ataque, o bom fez o gol. Então é mérito. Mas aí, é diferente dos comentários que eu tava vendo. Porque os comentários que eu tava vendo, a impressão que dava é que o Bahia tava massacrando o Fortaleza. E não tava. Aí o Bahia faz 1x0. Aí segue o jogo. E a partir daí? O Bahia não tava conseguindo encaixar o contra-ataque, filho. E o Fortaleza não tava conseguindo encaixar o ataque. Porque o Elson Moreira parece que não tava vendo a porra do jogo. Ele não tava vendo que o time do Fortaleza não tinha profundidade. O time do Fortaleza não tava conseguindo abrir o sistema defensivo do Bahia. Então tinha que mudar alguma coisa. E ele não mudou. O Fortaleza tentava, tentava, tentava. Mas não tinha profundidade. Acabou. Faltava criatividade. Não tem um cara no meio que faça essa criatividade. Que faça essa bola girar. Não joga com 3 meias, 4 meias. Ou 2 meias. Joga com jogadores abertos. Então facilitou a marcação do Bahia que já tava boa. Então o Bahia foi tocando. Não tava conseguindo encaixar o contra-ataque. Ele tentava um, mais ou menos. Mas faltava. O Bahia começou a jogar muito bola longa pro Gilberto. Tava atacando com o Rodriguinho, Gilberto e o Rossi. Mas jogava bola longa no Gilberto. Porra, tava errado. Então, se defendeu bem. Atacou pouco o Bahia. Agrediu pouco o Fortaleza, mas tava com 1 a 0. E o Fortaleza não tava conseguindo atacar pelo bom momento do sistema defensivo do Bahia. Então termina 1 a 0. Justo, 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 justo. Ah, foi um jogaço, o Bahia amassou o Fortaleza? Não. Mas foi justo porque o Bahia foi competente. Competente defensivamente. E competente no ataque. Porque não fez muito. Mas a bola do Nino, o Rodriguinho, o posicionamento do Rodriguinho foi de competência. Encontrou o Brest, encontrou um bom passe. Então parabéns ao Bahia. 1 a 0. Aí vai pro segundo tempo. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Mudou. O Bahia adiantou um pouquinho mais as linhas. Tentou sair um pouco mais. Tentou ficar um pouco mais com a bola no ataque. O que o Bahia não tava fazendo. Tava se defendendo bem, mas tava explorando pouco os espaços que o Fortaleza dava. Então. Só que isso é mérito. Eu quero lembrar tudo do Bahia. Isso é mérito. Tá? Eu só tô falando bem pausado e botando posicionamento. Porque eu lendo no YouTube. vendo alguns vídeos de canais do Bahia e até no nosso WhatsApp. Eu já fui ver o jogo com uma outra intenção. Pô, o jogo foi... Quando eu comecei a ver o jogo, eu falei... Bom, o jogo não tá muito o que tava escrevendo lá. Beleza? Por isso que eu tô fazendo bem tranquilo. E o Fortaleza querendo, pelo menos, empate. Segundo gol do Rodriguinho. Como é que foi? Cabeça. Não foi isso? Pelo gol, ele foi lá de cabeça. O outro, pelo meio, entrando. Muito parecido com o primeiro. Competência. O Rodriguinho entrando no meio do sistema defensivo. O que o Fortaleza fazia muito com o David. que não tava conseguindo por causa das cinco linhas. Mérito do treinador do Bahia. Que encontrou, de novo, encontrou uma forma defensiva pra proteger a zaga. Botando um no meio. Mas puxando o Bahia defensivamente. Ficando mais atrás. Talvez, meu amigo torcedor do Bahia, caso você não esteja acompanhando, é muito parecido com o que o Sport tá fazendo, de vez em quando. Só que o Sport, de vez em quando, tá fazendo uma linha de seis. Só que o Sport não tem o poder ofensivo que o Bahia tem. O Sport não tem o poder ofensivo que o Bahia tem. Então fica muito mais complicado pro Sport. Por isso que, muitas vezes, o Sport coloca seis. Só pra se defender. O Bahia não. Tava fazendo uma linha de cinco. Com três e dois. Por isso que o ataque tava penando um pouquinho. O dado tirou um pouco da força ofensiva. E tava tentando e explorando o contra-ataque. E mais uma vez, jogada rápida, pelo lado do campo, explorando o balanço defensivo. E o Rodriguinho, que não é esse cara de armação, deixa eu falar, não é esse cara de armação, ele até toca bem a bola, toca. Mas o Rodriguinho é um homem surpresa. Ele foi grande jogador no Corinthians do jeito que ele jogou hoje. pra tentar puxar o contra-ataque com a bola rápida. Só que, no primeiro tempo, o Bahia tava jogando essa bola rápida no Gilberto. Tinha que bater no pé do Rodriguinho, pra ele poder fazer isso. Mas ele tava se colocando muito bem. E tava tendo espaço pra fazer isso. Ele fez algumas viragens de bola? Fez. Mas o que o Rodriguinho mais faz e sabe fazer bem é entrar, infiltrar nesse espaço. Porque ele fica circulando ali entre os volantes e o zagueiro. E se mete nessas brechas. E foi isso que ele fez. No segundo gol. No primeiro e no segundo. Gol, menino. 2x0. Aí vai lá pra dentro do gol. Ah, moleque. Tô aqui. 2x0. Justo. Justo. Porque o Bahia foi competente. E o Fortaleza não foi competente porque não tava conseguindo quebrar a marcação que o Bahia tava fazendo atrás. O Edson, o treinador do Fortaleza, ao contrário do do Bahia, ficou inerte pra tentar sair dessa situação. Ah, o Bahia faz 2x0. 2x0 do Bahia bate um... Como é que eu vou falar? Um certo desânimo no time do Fortaleza que já entrou assim, eu não vou falar que o Fortaleza entrou desanimado, mas o Fortaleza não entrou com a mentalidade de decisão que o Bahia entrou. de final do campeonato. Aí tem o 2x0. Beleza. Rodriguinho. 2x0. Na sequência, Fortaleza tenta sair, roubada de bola, bola rápida no Rodriguinho, no espaço, ele procura o espaço. isso o Rodriguinho faz muito bem, procurar o espaço e receber no ponto futuro. Isso ele procura a mim. Porque as bolas que ele recebeu eram no ponto futuro. Do primeiro gol não, mas do segundo. E do pênalti que ele sofreu, foi o pênalti que ele sofreu? Não. O pênalti foi do... Acho que foi em cima no Rossi. Agora eu não me lembro se o Rossi sofreu o primeiro pênalti ou foi o Rodriguinho. Agora eu não lembro. Mas os dois pênaltis foram no ponto futuro, bicho. Foi no ponto futuro. Eu acho que foi... É, o do Rodriguinho foi o quarto. O terceiro, acho que foi o do Rossi mesmo. O do Rossi mesmo, que o jogador puxa o Rossi. Ponto futuro, pelo lado direito. Então vamos lá. Primeiro gol do Bahia, pelo lado direito com o Nino. Segundo gol, pelo lado com o Nino. Pênalti, pelo lado com o Rossi. Outro pênalti, pelo lado com o Rodriguinho. Tudo pelo lado direito do sistema defensivo do Fortaleza. Competência do Bahia, aí o Bahia tem o pênalti. Logo que faz 2x0, tem o pênalti. Jogador do Fortaleza expulso. Fortaleza fica com menos 1. Aí, eu digo, sorte faz parte do futebol? Lógico que sorte faz parte do futebol. E o momento do Bahia tá... É, virando. Magalhães não tá falando que o Bahia ganhou a sorte? Não. Mas o pênalti do Rodriguinho que ele bateu, ele deu sorte. Porque ele bateu, o goleiro pegou. Só que voltou pra ele. Isso não é sorte? Lógico que é sorte. Voltou pra ele e botou pra dentro. Mas ele podia bater o goleiro de forma pro lado. Ele tinha perdido o pênalti. Ia continuar 2x0. Pacar, sensacional. Mas o pênalti, quando ele bate e volta nele, é questão de sorte. Ele podia ir pra qualquer lugar. Usar aquele do Fortaleza pegar qualquer um. Mas só pra ele. Ele vai do domina e faz o 3x0. Aí, 3x0. Fortaleza com menos 1, filho. Aí, um abraço pro Gaiteiro. Aí, filho. Fica muito complicado. Já não tava bom pro Fortaleza. O Fortaleza já não tava conseguindo fazer absolutamente nada. Criar alguma coisa. Fortaleza chutou muito pouco em direção ao gol. Teve mais posse de bola, mas chutou muito pouco em direção ao gol. Aí, foi tentando criar alguma coisa. Segurar ali, segurar pra cá, tentar ali. E tenta dar um chute de fora da área. Mas, sistema defensivo do Bahia tava muito bem postado. Aí, no final, ainda teve. Acho que tava com 35 minutos, sei lá. 35? É, devia estar ali. É, devia estar uns 35, 36 minutos. Uma bola longa, no ponto futuro, onde o Rodriguinho tava, o Paulão vai lá, faz pênalti, o Rossi bate. 4x0. E o Bahia ainda perdeu, perdeu um gol com o Thiago, mas que o Bahia ainda perdeu os dois gols. Esse pra cá, poderia ter sido 5x0. Qual foi a chance que o Fortaleza teve de gol? Sinceramente, eu não lembro de nenhuma. Aí tu vai falar, pô, Magalhães, se tu tá dizendo que o Fortaleza não teve chance quase nenhuma, e você tá dizendo que o Bahia não jogou bem? Não. O Bahia jogou bem. O que eu não vou concordar é que com alguns dizendo que foi um massacre. Não foi. O Bahia foi competente. Essa competência, se tá no Campeonato Brasileiro, o Bahia tava do meio da tabela pra cima. Mas este estilo de jogo que o Bahia fez não ia levar o Bahia a Libertadores. não tô botando balde de água fria. Eu tô sendo bem honesto. E esse estilo de jogo é... É pra essa ocasião onde o Bahia tá. É o mesmo... É a mesma situação que o esporte. Se você pegar mal comparando, o esporte se livrou do rebaixamento botando um sistema defensivo muito forte e apostando ali no contra-ataque, numa bola rápida, com três atacantes, com três na frente, quatro na frente, pra tentar o contra-ataque. É exatamente igual o Bahia tá fazendo. O mesmo jeito, não. Tem um posicionamento diferente porque a qualidade técnica dos jogadores do Bahia é superior à do esporte. Mas a visão é exatamente a mesma. Então, nisso, o dado foi muito inteligente. Muito inteligente. mas pra esse momento... Deu pra entender, meu amigo torcedor do Bahia? Que eu sei que eu vou receber críticas. Merecidos 4x0. Parabéns. Merecido. Merecido. O time foi competente. Mas, amigo torcedor do Bahia do Bahia, eu não posso dizer que foi um massacre. Massacre, pra mim, é outra coisa. Massacre é você dar 200 chutes. Pô, se o Bahia tivesse dado 20 chutes, 12 chutes em direção ao gol, aí era um massacre. Não foi isso que aconteceu. O Bahia foi competente. O Rodriguinho se posicionou muito bem como ele se posicionava no Corinthians, mas, pra mim, o jogador foi o Nino. É a inteligência, de novo, de colocar três. Eu disse, e eu não vou fugir disso, eu disse, pro Bahia ganhar, o esquema que ele aplicou contra o Atlético Mineiro vai ficar complicado. Eu disse isso e não fujo. Ele usou, mais ou menos, o mesmo esquema. A mesma forma. Mas, se termina o primeiro tempo 0x0, eu duvido que ele ia continuar da mesma maneira. Se termina 0x0, ou se termina o Fortaleza 1x0, ele ia tirar aquele jogador que estava no meio. Ele ia ter que botar o Bahia pra frente. Só que o Bahia foi competente. E essa competência ajudou o Bahia a continuar com o mesmo esquema. Então, parabéns ao treinador. Parabéns aos jogadores. O Patrick, que entrou ali, que está fazendo essa função, está fazendo muito bem, filho. Muito bem. Então, a gente tem que bater palma. Então, merecido o triunfo. Merecido. O Fortaleza jogou muito mal. Eu não acredito que o Fortaleza jogou muito mal. Mas o Bahia foi mais competente que o Fortaleza. E faltou um pouquinho ao Fortaleza, na minha visão, um pouco mais de vontade. Eu vi o Fortaleza sem vontade. O time do Bahia com muito mais vontade que o Fortaleza. O Fortaleza me decepcionou. Me decepcionou na vontade. E encontrou dificuldade de furar o sistema defensivo. Aí, passa por uma opção tática do treinador e falta de opção de jogadores para quebrar esse tipo de esquema. Então, o placar foi elástico demais? O placar foi elástico para o jogo? Foi dois gols de pênaltis. E dois gols de bola rolando. de jogada erratas do contra-ataque. E os dois pênaltis também foram de bola erratas no contra-ataque. Então, o placar elástico foi injusto? Não. O placar elástico também não foi injusto por causa da competência do Bahia. Então, meus amigos, deu para entender a minha análise? Merecido o triunfo do Bahia. Foi competente. Dois gols com bola rolando, dois gols de pênaltis. Mas o lance dos pênaltis foi com a bola rolando do mesmo jeito que foram os gols. Pelo lado direito. O melhor jogador para mim, o Nino. Rodriguinho fez uma puta de uma partida. Jogando aonde ele jogava contra o Corinthians. Sem muita responsabilidade de marcar. Mas, eu só queria completar o que eu escutei. Não foi massacre. Foi competência. É só você pegar o número de chutes. aqui. O Bahia chutou doze vezes. Sete vezes em direção ao gol. Competência. O Fortaleza chutou menos que o Bahia. Onze. Três em direção ao gol. Então, o Bahia foi competente defensivamente e competente ofensivamente. Aí, você vai me falar mas, galera, mas por que que tu não fala que poderia brigar por libertadores? porque esse esquema ia ter muita dificuldade para um campeonato inteiro. Esse esquema é para uma parte. Para uma parte do campeonato. Então, é... Esse é o esquema para a situação que o Bahia se encontrou. Mas, se vai com esse esquema sempre com essa maneira de jogar, o Bahia com certeza não tinha passado o sufoco. Estaria ali até quem sabe pensando numa libertadores mas não acredito que ia chegar porque ia ficar ali por índice até os paranaenses mais ou menos por ali. Sei que eu posso receber críticas mas eu sou sempre realista com o Nordeste. Eu sou sempre realista com todo mundo e com o Nordeste em especial. Parabéns ao Bahia. Parabéns ao Bahia. E, pelo resultado que aconteceu, é... O Vasco já está rebaixado. Agora, Bahia e Fortaleza vão ficar secando agora o Goiás. Que é o final dessa rodada. Bahia. O esporte já está livre. O esporte nessa rodada já se safou com o empate do Vasco. O esporte já se safou. Então, já sabemos que teremos pelo menos três nordestinos na Série A. Mas eu, sinceramente, eu acredito que teremos quatro. Um grande abraço, até mais, valeu, fui! Fui! Fui!